E aí a gente vai falar agora de passe de mágica. Sabe qual é o passe de mágica? É que a Iusca, gente, ela tá aqui do meu lado, ó. Cheguei. Chegou. Ó, e agora isso assim é uma mágica, viu? Iusca, amei a sopa. Ai, que bom, é tão simples, né? Muito simples, gente, muito simples. E ela é detox mesmo, por que que ela é detox? Eu falo assim, depois do final do ano, começo do ano, a gente chuta o balde e agora tem que buscar o balde, né? Porque senão a gente tem que voltar. O balde vazio, né? O balde vazio. Então, o que que acontece? Nosso corpo, nosso sistema digestivo, ele é um tubo que vai da boca, né, até o ânus completo. E nossa digestão dá muito trabalho para o nosso organismo. Então, fazer digestão é uma coisa que requer muita energia do nosso corpo. Tanto é que quando a gente come algo que tem muita gordura, por exemplo, você come uma feijoada, o que que você sente após se alimentar? Aí você fica suada e querendo dormir, cansada. Por que? Porque a sua energia, o corpo, ele vai focar em fazer a digestão. E quando a gente quer fazer pós-festas, né, pós-final do ano, a gente quer dar um descanso para o nosso sistema digestivo consumindo alimentos de fácil digestão, rico em água, para que a gente possa fazer uma digestão mais leve, mais rápida e possa desinflamar o nosso corpo. Então, alimentos que contêm mais água, tipo frutas com mais água, elas são frutas detox. São frutas que vão melhorar, vão ajudar a detoxificar o seu corpo, sim. Gente, quando a gente fala detox, é desintoxicar isso o corpo? É uma limpeza, é uma limpeza. Tudo na vida requer manutenção. Qualquer máquina que você tenha na sua casa, você tem que fazer manutenção, não é verdade? Você tem que limpar o seu ar-condicionado, você tem que fazer manutenção na sua máquina de lavar. Nosso corpo, ele é uma máquina. Você tem que fazer manutenção no seu carro. Nosso corpo é uma máquina. Nós temos que fazer de vez em quando um reset, uma manutenção. E o detox é excelente. As terapias, as medicinas, por exemplo, antigas, como a Ayurveda, por exemplo, eles fazem, a cada mudança de estação, detox no corpo. Seria uma dieta detox durante um dia, assim que funciona? Geralmente são feitos a média de três a sete dias. De detox. De detox. Bom, Iuska, aqui no Vida Saudável, a gente tem também um quadro, que a gente costuma dizer que é uma parte mais lúdica, né? A gente faz uma enquete no nosso Instagram, e aí a pessoa responde sim ou não. A gente fez essa enquete sobre a questão do detox. Você topa participar? Você vai topar, né? Já tá aqui dentro, já. Já tô aqui. Então segura a nossa plaquinha aqui. Tá bom. E a gente vai colocar as perguntas que a gente colocou lá no Instagram, pra que você possa responder. Pode soltar aí a primeira pergunta. Sopa detox pode substituir as refeições? 25% diz que sim, 75% diz que não. E aí? Se for por um período curto de tempo, sim, não tem problema nenhum. Por exemplo, essa sopa detox, essa sopa, ela é considerada uma sopa detox, ela pode substituir uma refeição, arroz, carne. Porque ela tem fibras, tem vitaminas, tem minerais, porque tem as verduras, né? Tem a cenoura, tem o frango, que é a proteína. Então ela é uma alimentação, é um prato completo. Ok. Segunda pergunta. Os sucos verdes, eles aceleram o metabolismo? 70% diz que sim e 30% diz que não. É, eu vou botar sim, mas eu vou fazer um depende. Depende dos ingredientes do suco verde. Por exemplo, se você colocar um gengibre, ele é um alimento considerado termogênico. O que é um alimento termogênico? Um alimento que aumenta a temperatura do nosso corpo. Se aumenta a temperatura do nosso corpo, acelera o metabolismo. Então vai depender dos ingredientes que vão ter no suco. A terceira pergunta. A sopa detox promove o emagrecimento? 67% diz que sim, 33% diz que não. Eu vou ter que ir contra a população, né? Não. Por quê? Não existe um alimento específico que promova o nosso emagrecimento. O nosso emagrecimento, para que ele aconteça, é um conjunto de coisas que nós temos que fazer, de ações. Atividade física, alimentação. É, o que a gente come, por exemplo, não adianta tomar sopa detox no final do meu dia e ter comido um monte de porcaria o dia todo. Você está entendendo? Então é um conjunto de coisas, de ações que vão fazer eu emagrecer. Não é um determinado alimento ou uma determinada refeição. Ok, então. Vamos para a quarta pergunta. Suco verde pode ser consumido a qualquer hora do dia? 67% diz que sim, 33% diz que não. Sim, pode ser consumido a qualquer hora do dia. Agora, eu gosto muito de prescrever pela manhã em jejum. Por que em jejum? Vamos raciocinar da seguinte forma. Você vai passar a noite sem consumir nada. Você vai acordar em jejum. Tudo que você coloca no seu organismo, quando você acorda, ele vai ser bem mais absorvido, mais rápido. Você está em jejum de várias horas do que após se alimentar. Então, se for pela manhã em jejum, ele vai se trazer mais benefícios. Bom, e falando ainda em detox, você quer me dar as plaquinhas? A gente acabou a nossa enquete. Obrigada pela participação. Agora, vamos falar um pouco dos alimentos que são detox. Tem uma cartela aí para a gente, para a gente poder ilustrar melhor? Quais são os alimentos que são detox? Por exemplo, você pode falar isso? Bom, antes de falar dos alimentos, eu gostaria de falar sobre algo que eu estava até falado no programa, que é a água. Então, beber muita água é essencial para a gente iniciar qualquer detox. Para que a gente tenha uma urina mais clara, para que o nosso intestino funcione melhor. A doutora Mariles disse, né? Que a urina tem que ser transparente com a instalina, né? Exatamente. Então, assim, primeiro, quer fazer um detox? Quer melhorar seus corpos, suas funções, seus fluidos? Quer hidratar sua pele, seu cabelo? Água. Muita água. Geralmente, eu recomendo que a água não é algo padrão para todo mundo. Você vai calcular a água de acordo com o seu peso atual. Peso e altura? Não, só o peso. Não precisa nem da altura, só o peso, que é a massa corporal, né? Que a gente vai calcular 35 ml de água pelo seu peso atual. Ah, boa dica, então. Não é legal? 35 ml pelo seu peso atual. Isso. Então, assim, uma pessoa que pesa 50 quilos, não vai precisar consumir a mesma quantidade de água de uma pessoa que pesa 100 quilos. A que pesa 100 quilos vai precisar mais água? Vai precisar de mais água. Porque o corpo dela trabalha mais, é maior. É maior, trabalha mais, vai precisar de mais. Como? A gente, como nutricionista, calcula que cada pessoa tem uma necessidade de alimento diferente da outra. É. É verdade, a água também, ela é bem personalizada. E, então, primeiro, água. Então, vamos agora para os alimentos. Vamos agora para os alimentos. O que a gente precisa seguir? Frutas frescas, ricas em água. E eu colocaria, sabe o quê? Frutas da estação. Muito bom que sejam da estação. As frutas, quando elas são da estação, elas estão no seu pico de nutrientes. Você sabe, por exemplo, que no inverno, as frutas que estão na estação, na época do inverno, são ricas em vitaminas C? Justamente porque no inverno as pessoas gripam mais. A natureza é muito sábia, né? Mais do que a gente, com certeza. As verduras também, os legumes. E, Oscar, muito obrigada aqui pela sua participação também. Eu que agradeço. Com a gente no Vida Saudável. A gente adorou a sopa detox. Que bom. Eu vou fazer em casa. Estamos a... Adoro uma canjinha, então essa daí é sem arroz. Nesse clima, então... Posso chamar de canja detox, não posso? Falsa canja. Falsa canja. Pronto. Então, está fechado, então. Obrigada, querida. Feliz 2022 para você. Para nós. E muita saúde para nós, né? Amém. E vida saudável. E vida saudável, sempre. Sempre.